Mais uma Manga Quinta pra você meu amigo Mangalático, não falei na programação? Se liga que hoje é um anime que teve a participação do criador de Akira, então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Mais um vídeo da sua Manga Quinta, que é a indicação pra te tirar do sofá, tirar da zona de conforto, trazer novas obras, animes que você não conhece, poucos conhecidos que vivem ali no underground, mas que são muito legais, muito interessantes, que eu tenho certeza que você vai curtir bastante. Mas antes, já aproveita que se for novo no canal, se inscreve aí. Então para os geeks, eu vou chamar de geek, né, que não gosta de chamar de otaku, né, ninguém gosta de chamar de otaku, o cara fica velho falando, eu não sou otaku, eu não gosto de rótulos, eu vou chamar de geek. Então porque nerd também na minha época não era coisa boa, eu vou chamar de geek. Para os geeks de certa idade, o filme, a animação de Akira de 1987 foi extremamente influente. Akira era diferente de qualquer outro anime anterior ao seu lançamento e certamente diferente de qualquer filme de animação para a sua época. Principalmente os filmes de animações americanos, em uma época que o mercado, o cinema era totalmente dominado pelos filmes animados da Disney, né, os filmes de princesas, a pequena sereia, a Aladdin. Tudo isso dominava aquele mercado e chega aquele BOOM! Um balde de água fria dá logo uma pedrada na cabeça de todo mundo. Akira não apresentava princesas cantoras ou animais dançantes, mas um armamento do melhor estilo heavy metal, uma visão pós-apocalíptica do Japão e um cenário totalmente cyberpunk, dando o start aí para esse tipo, para esse tema nos animes e nos mangás, principalmente lá no Japão. Então foi uma animação sem precedentes. Era amplo, lindamente desenhado, com personagens muito bem construídos e bastante complexos. E Akira fez Katsuhiro Tomo uma estrela instantânea, que chegou a influenciar uma geração de cineastas que veio após a essa obra. Falei bastante abobrinha, mas agora vamos dar um salto temporal para 2006. A Bandai anunciou que Katsuhiro Tomo estava trabalhando em uma nova série de anime intitulada Freedom Project. E essa série mesmo não tendo a sua assinatura de roteiro, os personagens e aquele visual tecnológico que somente ele sabe fazer, são todos de sua autoria. Então vamos falar de Freedom, é esse o anime que eu vou trazer para vocês hoje. Freedom nos apresenta tudo que uma aventura shonen deve ter. Ser divertida, ser criativa e o mais importante de tudo, ser inocente no seu jeito de se contar uma história. Freedom é uma série com sete ovas que foi patrocinado pela Nissin Cup Noodles, exatamente. Então você vai assistir o anime e você vai ver uma propaganda perdida de Cup Noodles lá. Então você pode até comer um Cup Noodles ali assistindo o Freedom. Fiz uma propaganda de graça e não recebi nada por isso, hein? Cup Noodles, me prato, ó, a camisa aí, patrocina, pô, fazendo propaganda aqui para vocês. Então Freedom foi patrocinado pela Cup Noodles para comemorar o seu aniversário de 35 anos. Na história, ela se passa em um futuro bem possível até, aonde a humanidade abandonou a Terra porque ela entrou em um colapso ambiental. Então os seres humanos foram viver na Lua e em Marte, porém os planos originais não deram tão certo. E o que sobra da humanidade passa a viver somente na Lua em uma cidade intitulada Éden. E o ano é 2267, temos Takezo que é o nosso protagonista. Ele busca quebrar sua mão nota na vida com corridas proibidas, corridas automobilísticas. Ele tirava rachas para se falar ao pé da letra. Ele estava quase terminando o seu ensino obrigatório na cidade, aonde ele seria integrado como parte da sociedade, onde tudo é pré-determinado, o que cada cidadão vai ser, o que cada cidadão vai fazer. E após ser pego em uma corrida clandestina, Takezo é obrigado a trabalhar fora do domo da cidade de Éden, recolhendo lixo espacial da órbita da Lua. E ele acaba encontrando algumas fotografias que aparentam ser da Terra. Em especial, ele acha uma foto de uma garota que acaba chamando a atenção de Takezo, que resolve pesquisar um pouco sobre a Terra, sobre o que aconteceu, sobre o que foi essa catástrofe. E ele apenas consegue descobrir que toda a informação sobre o planeta Terra é censurada. Takezo e seus amigos não conhecem um senhor chamado Alan, que vive com um grupo de pessoas longe do controle autoritário de Éden. E após conversar com esse senhor, ele decide sair do lado escuro da Lua e viajar para a Terra para ver com seus próprios olhos o que aconteceu com o seu antigo planeta. Porém, o governo de Éden não gosta nada dessa atitude dos garotos, que decidem utilizar uma velha nave para viajar até a Terra e tentam, de todos modos, impedir que os garotos descubram a verdade. E começa aí a verdadeira aventura desses jovens. O ponto forte dessa obra é óbvio que é o inconfundível traço de Katsuhiro Otomo. O diretor que foi escolhido para dirigir esses ovos foi Shurremorita. Especula-se ali que ele e Otomo tenham divergido em algum ponto ali sobre o projeto, até em algum momento tenha havido alguma divergência e Katsuhiro Otomo foi substituído pela Nissin logo após o início da obra do projeto. Então faz até sentido porque o final de Freedom não lembra em nada as obras de Katsuhiro Otomo. O estilo de desenho adotado é bem interessante, até pelos padrões da época, pelo ano de 2006. Foi utilizado CG com shader nesse anime, tornando uma animação 3D, mas que é praticamente imperceptível e com um padrão bem elevado para a sua época de lançamento. Freedon é o tipo de anime que dá vontade de reassistir, de rever a história, de descoberta e a jornada de todos esses jovens. Ele não tenta ser grandioso e não tenta introduzir nenhuma busca paralela desnecessária, não tenta encher linguiça para te prender a atenção. A história é simplesmente sobre os garotos que tentam descobrir a verdade, sobre a história de Taqueso e como ele desvenda todo esse mistério sobre o que aconteceu com a Terra. Então não espere robôs gigantes, poderes mágicos, demônios soberanos ou mesmo viagens mais rápidas que a luz em navis de guerras espaciais. Apenas pessoas que buscam a verdade, a sua liberdade. Uma visão interessante do futuro da humanidade no espaço e possivelmente uma exploração talvez até filosófica mais profunda do que os cidadãos devem esperar do seu governo. Eu caí por acaso em Freedon há muitos anos atrás, não me recordo a primeira vez que eu assisti, mas eu caí por acaso talvez procurando outras obras de Katsu Hirotomo. Se você não conhece as outras obras dele, também deixa eu recomendar aqui Steam Boy, que é muito bom, Memories, que eu já fiz um vídeo, que é muito legal, Memories são curtas, animados, que tem a participação de Katsu Hirotomo, que são demais, e Freedon, que tem uma história instigante. Freedon é aquele tipo de anime que você vai assistir agora, daqui seis meses ou ano, você fala, puta, acho que eu vou assistir Freedon de novo, que a história é bem legal, bem interessante, prende bastante atenção. Não espere, claro, nada mirabolante, nada que vai explodir a sua cabeça, mas tem uma história muito interessante, que talvez você não conhecia. Então pode adicionar aí na sua lista de animes e mangás que você não conhecia, uma ótima recomendação. Você sabe que eu não mando recomendação ruim, eu dou um confere sempre, se é bom, se é legal, trago aqui pra vocês. E você que já assistiu Freedon, faça o seu pequeno review, deixa aqui nos comentários, pra quem não conhece, saber um pouquinho sobre a obra também. Pode falar das outras obras de Katsuhiro Tomo, se você tiver indicações de animes e mangás poucos conhecidos, me mandem no e-mail, por favor, mandem no e-mail, porque às vezes são muitos comentários atropelam e eu não consigo acompanhar. Eu já falei que eu gravo vídeo quatro e meia da manhã, então às vezes não dá tempo de ver todos os comentários, tento responder todos, tento dar like em todos, mas às vezes acabo perdendo. Então me manda no e-mail. É isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado dessa indicação, mais uma vez pra sua quinta, que seja uma quinta maravilhosa aí pra você. Uma sexta, um sábado, um domingo, uma terça, uma segunda, quando você estiver assistindo esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Fiquem ligados, até os próximos vídeos e fui!